Tem bastante gente que acha que o mobile não tem jogo top, que acha que só tem porcaria, tipo joguinhos de corrida infinita, joguinhos point click, free fire, nada contra o free fire viu galera Mas meus caros, é o seguinte, hoje a gente vai cumprir vários jogos exclusivos aí pra mobile que parecem de PC e até mesmo aí de console E cara, só tem jogo top aí pra gente Antes da gente conferir esses jogos, se você curtiu essa ideia desse vídeo, já deixa aquele like aqui né, porque assim eu vou saber que você curtiu e assim eu posso trazer mais vídeos daqui pra vocês E também se inscreva e ativa o sino aí pra conferir todo esse conteúdo que ainda vai vir, então vamos logo lá conferir esses jogos Certo galera, o primeiro jogo aqui é o Grand Criminal Online Esse game aqui pra mim é um dos melhores jogos mais parecidos com GTA de mobile Tem ótimos gráficos, é cheio de missões principais da campanha pra tu fazer, o mapa é cheio de eventos aleatórios ali que tu pode presenciar E quando tu tá jogando ali de boas é possível ver também outros jogadores jogando ali em tempo real junto com o Tico O da hora que dá até pra jogar junto com eles ali e fazer um caos na cidade Algumas mecânicas aí nesse jogo como condução de carros, as batalhas de gangues e de polícia também são muito boas e bem realistas Uma coisa triste é que esse game ainda não tá disponível para o nosso país Mas como a gente é do mobile, a gente acha outras formas aí que vocês sabem muito bem Outro game aí que saiu pra Android, pois só tinha pra iOS, é o Karak Sprint Esse é o melhor jogo de corridas de mundo aberto que tem pra mobile Ele realmente mostra como o mobile tem potencial pra rodar jogos dessa qualidade E cá eu digo hein, esse jogo aqui é bem no estilo do Forza Horizon e Need for Speed Não igual, mas tem muitos elementos aí parecidos com esses jogos O principal é as corridas que são muito aí no estilo deles Outro é que dá pra fazer bastante coisas ali pelo mapa, como comprar casas, garagens, abastecer o carro e muito mais Cara, se tu for pesquisar jogos parecidos com esse daí pra mobile, não tem cara, não tem de jeito nenhum O mínimo que tu encontra são jogos leves, bem genéricos, bem ruizinhos Mas esse daí eu recomendo demais pra vocês jogarem Uma demo muito interessante de um jogo de aventura que saiu aí recentemente e impressionou muita gente mesmo É o Principles E esse game aí foi produzido na Unity Finalmente temos jogos que focam em aventura aí no estilo Lara Croft pra mobile E esse game tem potencial pra isso Nessa demo aqui, tu controla uma pesquisadora Tava ali num lugar e eu acho que essa personagem aí tava fazendo expedições, algo assim E ela cai num buraco e acaba descobrindo uma civilização ancestral Daí tu vai explorando esse local, descobre várias coisas Como um artefato aí que vai te ajudar a prosseguir no jogo Cara, dá uma olhada nessa demo aí e diz que não é uma beleza É, a gente espera que na versão final do jogo esteva muito lindo E eu recomendo vocês testarem essa demo e comentarem aqui depois se você curtiu Bastante gente já jogou esse próximo jogo aqui que eu vou recomendar pra vocês E quem joga sempre diz que não parece de mobile E é verdade, cara O game é o Odmar É um belíssimo jogo de ação em plataforma 2D, galera Você vai controlar um viking que é rejeitado ali pela aldeia dele E ele embarca em uma aventura pra provar o valor dele Mas no meio dessas coisas aí tudo Ele vai ter que salvar essa aldeia O jogo tem poucos níveis Tu zera muito rápido Mas todos esses níveis, incluindo os extras que ficam ali escondidos São belíssimos E olha que eu nem tô exagerando É uma verdadeira jornada ali super linda e bem divertida Que eu tenho certeza que tu vai gostar demais de jogar Um jogo que eu trouxe algumas vezes aqui no canal e muita gente gostou de jogar Foi o The Fall Esse sim é um ótimo jogo de FPS de zumbi Mas não é um joguinho genérico ali de derrotar hordas de zumbis É um game onde tu acompanha uma jornada de um sobrevivente do apocalipse E nesse game aí o personagem acha que ele é o último sobrevivente ali da terra E ele vai em busca de achar outros sobreviventes Ou pelo menos tentar, não é? Daí no jogo tu anda pelo mapa Tem que achar itens ali pra te ajudar a resolver enigmas Ou que serve ali pra abrir aí portas E em todos esses lugares vai ter zumbis pra tu derrotar E é bem bacana, na moral é esse jogo Vocês tem que jogar Já pra quem curte e joga seus likes O Blade of God 2 é um jogo que aborda bem esse tema Vai ter batalhas ali contra diversos inimigos Onde tu tem que montar estratégias ali pra tu ganhar São muitos chefes ali que tu vai enfrentar Alguns níveis tu vai ter que enfrentar ali muitos inimigos aleatórios E até sub-chefes antes de chegar o chefão E em alguns casos algum personagem ali te ajuda nessas batalhas Mas como sempre esses personagens não ajudam em nada Tu vai ter que fazer o serviço sozinho O jogo é bem surpreendente E se tu tá afim de sentir uma experiência Souls-like bem parecida ali com games de PC Ou console né Dá uma testada nesse game aí Que eu tenho certeza que você vai curtir Produzido por nós né BRs O Horizon Ace 2 é um jogaço impressionante Que todos deveriam jogar Diferente do primeiro jogo Esse daqui é exclusivo de Mobile Em específico aí iOS né Mas a gente espera que chegue em breve aí pra Android também E esse game aqui tem bem mais coisas do que o primeiro jogo O game tá bem fluido e super lindo como sempre Tem bem mais cidades brasileiras Também tem cidades de outros países né Só cidade nova E falando nisso tem bastante carros que tu poderá jogar E uma coisa muito boa é que tem um multiplayer ali pra tu curtir Muito ali com vários jogadores E isso sim é muito top E meus caros Esse daqui foram alguns dos vários jogos Que tem exclusivamente aí pra Mobile Que parecem de PC ou de console Mas vem cá Qual desses jogos aí você mais curtiu E qual você vai baixar aí no seu Batatom Gamer Já vai nos comentários e comenta Pra eu saber Que eu vou adorar demais ler os comentários de vocês E caso vocês quiserem mais vídeos assim como esse né Abordando esse mesmo tema aqui Deixa aquele like aqui que vai ajudar demais E também se inscreva e ativa o sino Pra acompanhar todo o conteúdo que ainda vai vir Eu vou tá deixando mais dois vídeos aí na tela Pra vocês estarem vendo Então é isso aí meus parceiros Tamo junto Até a próxima Valeu